Vamos ao vivo agora para Campo Grande, vamos com a participação da Rosana Siqueira, que chega trazendo dados para a gente sobre o Caged, Rosana Siqueira. Os dados do Caged foram divulgados e qual que é a situação de Mato Grosso do Sul, como foi Mato Grosso do Sul no ano de 2021 em termos de geração de empregos. Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia aos nossos telespectadores de Três Lagoas. O ano foi bom, Ana, o saldo foi positivo em 36.200 vagas praticamente. Isso significa um volume bem mais expressivo do que no ano passado, no ano de 2020, que fechou com 6,4 mil empregos de saldo. Ou seja, isso mostra que a economia teve uma recuperação. O setor de serviços foi o que mais puxou essa geração de empregos do saldo de 2021, com mais de 14 mil vagas abertas no ano passado, seguido aí depois pelo comércio, pela indústria agropecuária, a Constituição Civil também, como a gente sabe, também tem tido bastante vaga. Só que em dezembro foi uma coisa curiosa, porque no mês de dezembro, o índice do Caged, o saldo do Caged, fechou de forma negativa, Ana, em mais de 4.300 vagas fechadas. Isso ocorreu porque normalmente os contratos de trabalho temporários são encerrados em dezembro, um pouquinho antes do que ocorre normalmente. E tradicionalmente, dezembro é o mês que tem saldo negativo de empregos. Novembro as pessoas contratam, outubro, para em dezembro elas demitirem. E o setor de serviços foi o que mais emitiu aí no mês passado também. No entanto, no frigir dos ovos, como diria aí o pessoal das antigas, o saldo positivo mostra uma recuperação da economia. 2021 a gente sabe que foi um ano bastante também atípico, que a gente continuou tendo casos de Covid, mas a economia esboçou uma reação. E a tendência, Ana, é que 2022 continue mantendo saldos positivos na geração de empregos. Pois é, né, Rosana? Que bom, a gente fica torcendo para que isso aconteça. A gente espera que essa nova fase da pandemia, essas novas variantes, não venha atrapalhar a retomada da economia. Quando a coisa estava começando a deslanchar, a melhorar para a economia, para o comércio, aí vem agora essas novas variantes, a pandemia, preocupando novamente com os leitos de UTI superlotados. A gente espera que tudo isso melhore para que a economia volte a crescer e não impacte novamente no comércio, para que não tenha medidas restritivas novamente, porque tudo isso acaba contribuindo para a redução da geração de empregos, né? Sim, e a gente sabe que está tendo muita recolocação no mercado, porque muitas pessoas estão ficando doentes, Ana, aqui. Eu acredito que aí também em Três Lagoas deve estar ocorrendo isso. Tem sim, viu, Rosana? Inclusive no setor da saúde, né? Muitos profissionais da área da saúde afastados, viu? Obrigada, viu, Rosana, pela tua participação. Um ótimo dia para vocês na CBN em Campo Grande.